e é isso aqui também dá ó mas isso aqui é do filho que vai achar e aí eu não dá para dar match make é só entra de novo aí porque não tá aparecendo eu não tô te aparecendo é porque eu tô indo e você tá com quantos de negócio eu senti esse aqui dá para nós ó é mais difícil que o outro ainda é porque seu parte Líder e a parte Líder e você começa a partir daí manda me dar o livro mas eu não sei se você pode usar toda hora lá viu e vamos uma desse aqui que a gente liberou mais forte é mais difícil que aqui ó não sei como está perdendo vídeo não e o pai também E aí E aí E aí Tchau. 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 Nossa, eu vou passar o C 246 260 Hã? Que torre a gente fez com esses personagens? Hã? Que torre a gente fez com esses personagens? Aí é ele. Deixa eu ver no tab, dá pra ver. E não, tem uma missão aqui, ó. Dá pra fazer. Deixa eu ver o que tem pra fazer agora. É... O boss, não pus pra pôr. Não vai encontrar ninguém. Só se vai tentar matar o boss só nós dois? O que que cê acha? Pode, calma aí. Acho que dá boa. Aham. O Rick não mostra a vida dele? Vai, vai gente. Nós. Hã? Vai mais gente. Ai, esse aqui é bom. Tem nenhuma dessas, amor. Como assim vai mais gente com nós? Eu tenho um pouco pra pensar. Não. Tipo assim, ó. Pus pra procurar, mas não tá achando. Eu tô falando, pensando talvez em nós dois só. Ué, só sabe. Acho que não, eu não consigo só lá. Vamos lá. Um instrumento, né? E aí? Você dá certo? se você não tem as missões de ilha também não pode olhar no mapa olha aí ela encontrou uma pessoa e ele desce ali para o sonho e o absaldo já não dá não é e também não dá e a membro de ativar o triplo eu levo do boss o que ela é 802 vai tentar nós dois aqui que cega pode vai ficar lá meia hora o nosso pai pera aí rapidão a 16 eu peguei que vai desse que não vou e não pode apanhar mas dois papéis ainda a minha vida que te faz te ajudar a bater mais e as cartas desses personagens tá certo e não tá uma minha não tá arrumar as cartas aqui não bora bora que eu tento tá correndo e não tô com foguetinho né nem eu sei se tirou e aí eu tô aqui não tem como pouco não vai e aí 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 o piado e mentira vai ółchāu e fala e tem q bater muito para tentar matar a e aí eu sou é eu quero quebrei a ninguém me rouba esse aqui é esse aqui meu acho que é conta é é conta eu tenho conta oh meu deus e aí eu apertei o rio E aí eu sei como é que é e o show O que é isso? Isso. Ah! caiu, não tem jeito mais ali eu não aprendi ele E agora eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ok. Onde que ele tá? Ah não, sem o avião não tem que ir com a mão Quando você vê os bichos, anda rápido com a sua esquina, quando você vê os bichos Ah Onde você vai? Onde você vai? Ah não, afirma Mentira Por espelho Tô chegando em nada Ah Ah Não 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 O que é isso? não dá muito dano não dá mais dano joão boa a falta da filha e ainda pegou vai ter uma banha é pura amor a minha pegou também olha essa tela não O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Eu vou pegar a sua mão. Eu vou pegar a sua mão. Ai, corre. Se não estava perto, eu vi o baleiro. Olha o chão. Tudo bem. O que é isso? O que é isso? Pegou ainda, que mentira. É, eu sei, vai. Eu vou tomar banho. É mentira, velho. Saiu longe, eu poderia me pegar. O que é isso? O que é isso? Aqui. O pai, tem que usar para passar de novo? Eu vou correr para trás, velho. a nossa com isso a outra posição oi 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 é muito que é mentira esse jogo daí sem condições você fugiu vem cá que de escuro é a tela deve que tá lá embaixo não tá pode ser eu acho que tá lá embaixo aqui ó ainda tá arrancando a vida porque quando somos assim é que arranca a vida tem que dar uma volta tudo você quer ir pro lado eu vou pro outro pode tá vai por aí vou pular de errado eu acho que vai estar naquele lugar mesmo ali não tem como voltar não não tem como voltar não é uma sorte não tem que negócio acho que tá aqui tá aqui onde eu tô é mas lá em cima vou pegar mais embaixo vou chegar aí meu deus tô subindo tô subindo nossa que demora puta que pariu é é e é é eu cheguei já tô bom na cara é 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 ai o 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 só para você ter usado seu ver o ai acho que tava vencível eu ia usar e não dá nada no final usa 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 pegar o buff pronto lá vai andando o reza que não vai não tem lugar para subir o botão gemendo aí o que que mais fez ele sumir rápido agora eu acho que a gente tem uma volta de tubo o irmão esse bicho e vai tá indo debaixo que eu tô caminhando não tá me batendo cima aqui tá aqui comigo foi esse bicho é muito vagabundo falei que também tá da mão né tava de para trás a banda de lado o negócio em leque e aí você tá como de errada e eu como eu disse que eu não tive ataque mas é ruim essa aqui horrível porque não vai lá bater não tem muita caça nele e eu tô vendo o bicho E aí e não pode ter que fazer a rádio da combate já tava morto eu não sei acho que eu vou permitir eu não sei se eu tiver ataque nessa tela e eu não vi nada de que eu não vi que vai estar aqui não viu então então tocar número 2 é o que que é número 2 tocar você sabe ou não sim Não. Nossa, meu Deus. Nossa, meu Deus. Ah, nem ela ainda tá atrás, aí ele tá... Ele falta um minuto pra ver. Ah, ele vai soltando... Cadê? Eu tô vendo. Tô perdido, porque tá escurso, sua porra. Ah, é ela no mapa. Tô indo no C. Tô indo em você. Tô indo em você. Ah, não tô vendo. Tô de roubar. Ah, não tem o V. Dei o Z. Dei o Z. Que dificuldade. Vamos ver quantos lipstone que Jim ganhou, pra ver se compensou, né? Morra, que chega. Olha aí, uma pedra azul e é pra todo char essa pedra, amor. Pega aí. O qual é empatada? Uhum. Quantos lipstone tem? Seis só. Seis. Ah, não. Vocês não dá pra poupar um level. Você acredita? Nossa. Vou olhar a minha aqui. Esses itens podem febrar. Essa pedra você pode usar, porque essa pedra é boa. E pode pôr em alguma skill. E pra todo char essa pedra. Pra tudo é cash. Eu tenho que arrumar essas cartas. Qual que é? As cartas mesmo? É alt C? É alt C. É alt C. Eu vou te dar uma redução. É isso. Eu acho que é importante. Mas eu também não sei. Ninguém. 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 Eu não sei. Ninguém. 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 E aí e não deu o negócio que minha vida tá quatro mil oitocentos quarenta mil oitocentos quarenta mil oitocentos bom então então é só eu beleza comentou Deu poupar, guarda? Não deu. Aqui se usa de sal, que não vai ganhar nada, aqui também não vai, tem um boss que não deu nada, abriu a gema, você pegou? Você equipar ela lá no carro, foda-se, foi nas duas builds. Por que que não dá? Stack, bugou. É pra dar. Tenta manual, fica nas velas ou dois. Vamos lá ver se a gente fez a torre aqui. Tem. Onde que é a torre nesse mapa? E aí embaixo. E aí? Dá pra passar pouca coisa. Não, não esqueceu de pôr as opções da semana com esse aqui, ó. Otj. Essas aqui ó, nós não pôs, ó. Que vacilo, véi. O que ganhou 15? Boss Rush. No. 15, véi. Isso aqui não era pra... Olibe. Ó lá, ó. Dá um Guardian Challenge, nice face. E não era pra ter nada. Boss Rush. E aí? Tá, tá. Tá. Eu vou ver aqui, irmão. É, eu acho que não deu então aqui. Porque faltou pouco. Eu tô, tô aqui. 3 Petra pra não conseguir. Tá. 3? Uhum. É, né, pode ir outro, só que eu acho que não compensa ir outro. Ah, é tão sozinha. Aqui tem o Boss aqui, ó. Pode ir de novo. Um dia tem gente, mas não vai achar, não. e vai lá mudo aqui ó perto e se tiver o foguetinho coloco e o foguete que char e aí e meu parece que não tem essa caixa que pode abrir todos tá e aí e depois que eu recebi e aqui ó tem um negócio que dá life stone em duas e aí e aí e aí eu consigo para o segundo agora acho que eu tô no mesmo tempo que eu sei quando você tá e não sei se você senta que era que precisava não não eu acho que pera e não sei se você senta aí ó tá não apareceu nada não acho que item leva 960 e vai para aí e eu não tô é ela e aí e você já tá pronta aí e eu pego agora e tô com 953 e demora e aí e aí e aí e aí o que essas jáol já fez o que que man faz se o que serve as missão diária acho que eu já fiz tudo e aí é aqui ver se não tem negócio de boss rocha aqui aperta abre seu inventório e dessas cartas que você tem o seu cubo, seu loot cubo vamo lá vim que você tem eu não sei se não vai conseguir fazer, desse level aqui não acha não aqui é foda boas hunch e só mais dano vai dar aperta p pra ver esse negócio olha lá, 7 primitivas, 7 primitivas, se tivesse coro você tinha arregaçado e é mais ainda não, fica 50% aperta alt j vai não é alt j é vale reputá é um milk e previdência que estão nele ai pega a fuga do boss eu acho que já é é só pode um desses que você não quer nós dois só pra ver? uhum é vamos ver o que dá peraí vou cancelar aqui muda seu pé é 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 talvez na vega 15 daqui a pedra vai começar é vai começar é é é é é é Agora o primeiro ele já tá sofrendo O primeiro ele já tá sofrendo hein Hum... Ixi Tom 15 15 boss Hum... Soltam muito ainda E 5 Ah Tem 4 E 5 E E E E E aí 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 Eyes on me! Spare the sword! I'll show you just how beautiful I am! Pals. Fals. A gente começou a perder vida. F***. Não tem suporte. Bora! Não é doido aqui. quando você for usar pelo menos o Z ou o R, você tenta pegar os dois já, entendeu? você vai aproveitar dano demais só tem um bom filho para te dar aumenta seu dano não sei por saco mas vai estar isso É isso aí, né? Essa vida atrás É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí, né? Chuta aí, sem querer Eu consegui, velho Se não é conseguindo ainda Meu Determinando os dois Ai, ai, foi Já era É isso aí, sai dessa área, velho Ai, tá dando dando E aí Espera, velho Vem trazer pra cá Não vai Vem, não Vem, aí Já tava dando dano Que assim, cara É Vem, vim móvel acho que é uns 15 e 13 sei lá em tá no 10 já bora o que é 3 vou atrás desse aqui tá com o que pegar mesmo mesmo e isso velho E aí o que é que eles trazem e dá para mim e agora Aqui eu morri não um aqui está quase morrendo tem para juntar a hora ai está junto estou morrendo ai não isso foi foda foi não custei ver esse bloco estava junto não 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 sai não tem quebrar uma bolso 2 miriego táee não i no ai ai um E aí eu estou morrendo E aí é isso só isso completa um negócio treze ainda o mesmo que é e aqui sai o vixi a nossa sozinha vai para lá eu tô também chega e da porção e fazer muito bem eu tô preta agora e agora também E aí e aí o o e aí e ainda mais um e aí o a bem nada que usar meu poder forte e o 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 e aí mas tem que ver se era ele um tanque ou se a barda né o 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 meu 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 personagem está muito papel eu não tô conseguindo brincar olha vai que não acertou a bola do o 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 vem cá o 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 é tipo o tempo que vocês estão demorando no tier 3 era o que a gente demorava no tier 1 demorava pra carão o 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